Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Era a menina que vem, que passa No doce balanço, caminho do mar Moça do corpo do lado, do sol de Ipanema O céu balançado é mais que um problema E a coisa mais linda que eu já me dança Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que estou tão triste? Ah, a beleza que existe A beleza que não é sombinha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo sorrindo se exige graça E vive como se vive Porque as uma d'amor O mundo sorrindo se exige graça O mundo sorrindo se exige graça O mundo sorrindo se exige graça Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Era a menina que vem, que passa Um doce balanço, caminho do mar Moça do corpo do lado, do sol de Ipanema O céu balançado, e a máscara poulevar E a coisa mais linda Que eu já me trouxe Porque eu estou tão sozinho Ah, porque estou tão triste Ah, a beleza que existe Ah, a beleza que não é sominha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse Que quando ela passa O mundo sorrindo Se esse de graça E fica mais lindo Por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor Um, um, um Um, um Um, um, um Um, um, um Um, um, um